Então meus amigos, eu estou muito animado hoje para fazer esse vídeo, moeda de 1 real 2002 JK. Essa moeda aqui, até um tempo atrás, esse ano ainda, o catálogo desse ano, ela está ainda um preço que o pessoal estava achando até meio caro, alguns, principalmente no começo do ano. Poxa, quanto é que está valendo essa moeda? Não vale isso. Tem lugar que era R$ 2,00, R$ 3,00 que o pessoal pedia por uma MBC, a Soberba, R$ 10,00 no máximo. E o catálogo do Bentes, o catálogo Bentes está aqui, eu vou falar dos dois. R$ 10,00 a Soberba, R$ 10,00 a Soberba, deixa eu ver aqui, eu estou com ele aqui na mão. Flor de Cunho, R$ 20,00 e Flor de Cunho Excepcional, R$ 45,00. Agora vocês vão ver o valor que ela está no novo catálogo. O valor é assustador. Valores atualizados pelo novo catálogo Bentes. Certo? Aqui está ela. Lembra que ela gira assim, para cima e para baixo. Eixo horizontal. Então ela gira no eixo horizontal, ela gira para cima e para baixo. Aqui, a outra. E aí tem a moeda, moeda reverso invertido, que aqui no catálogo ainda desse ano, desse ano, não é catálogo velho não, né? É um catálogo vigente. Ela atinge o máximo de R$ 350,00 no reverso invertido. Vocês vão ver quanto que ela atinge no catálogo novo. Tá? Aqui, ó. Juscelino Kubitschek. Ela tem 7 gramas, está vendo? Aço revestido de bronze. Aquela coisa toda. A casa do Rio de Janeiro, ele tomou na letra sem letra. Aço inoxidável, o núcleo, né? E o aço revestido de bronze é o anel. Aqui. Esse aqui é o núcleo. Aqui é o anel. 27 milímetros, espessura 1,95, peso, comemorativa emitida pelo Banco Central, reverso, moeda. Ela é moeda, ela gira assim, tá ali vendo as setinhas? Como é que ela gira? Tá. Eu já vou mostrar a virada do avesso aí, porque vocês já vão ver, tá? E agora, deixa eu ver aqui, bordo serrilhado e intermitente. Ali, ó. Tá vendo ali? O bordo dela é assim. Uma parte lisa, uma arranhada, outra lisa, outra, né? Assim. É aqui, ó. Tá aqui todos os detalhes, aqui, né? E nós vamos ver, então, agora, o valor dela normal pelo novo catálogo, tá? Esse vídeo vai ser mais rápido que tirar a bala da mão do criança. Criança briga que não é mole, hein? Aqui está. Já está aqui. 50 milhões de moedas. É uma quantia boa. Não é rara, nem escassa. Mas vale bastante. Olha só, soberba. De 10 foi pra 80. De 20 foi pra 130. E de 45 foi pra 700 reais. Ha, ha, ha. É. É. Eu tenho uma porção ali. Por isso que eu estou animadinho assim. Ha, ha, ha. Certo? A BBC nem conta aqui, ó. Mas aí, bota lá uns 10, 20, 30, sei lá. Agora lá pega o valor. Certo? E agora nós vamos ver, então, a reverso invertido. Que é a deixa de hoje. É. Reverso invertido. Vê quanto que vale essa moeda. A primeira. Deixa eu mostrar como é que ela é, né? É que quando você gira ela assim, pra cima ou pra baixo, ela fica desse jeito aqui, ó. A cabeça do Juscelino fica virada. Ou o real fica virado, né? Um dos dois. Depende do lado que você virou. Daí, quanto é que custa essa moeda? Quanto, 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 quanto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Já! Aí, aí, aí. 150 a MBC. 350 a Soberba. 800 a Flor de Cunho. Essa aqui, então, né? Vai o quê? Vai o quê? Quase 2 mil reais? Mais ou menos, né? Se tiver. Então, aqui tem um, ó. Gravador Alzira Duin. Período em circulação. A partir dessa data aqui. Coeta. Moeda comemorativa do centenário do nascimento de Juscelino Kubitschek. Circulação comum. Quantidade incluída nas moedas de 1 real não comemorativas. Circulação comum do ano 2002. Saiu mais 54 mil moedas. 54 milhões de moedas. Da moeda comum. Aqui não diz, mas é. É isso aí. Certo? Então, deu 104 milhões de moedas. Mais 50 milhões dessa aqui. Então, soltos assim no comércio, né? Legal. Foi muito bom. E você gostou do vídeo? Então, curte aí. Dá um like aí. Lasca o dedo no like. Compartilha o vídeo aí. Tá bom? Um abraço. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti